Os produtos contrabandeados estavam nesse carro avistado próximo ao trevo do Água Branca na noite desta quinta-feira Os policiais da Rotandes confiaram e deram voz de parada ao motorista que não acatou e fugiu sentido Francisco Beltrão Ele pegou ali sentido rodoviária em alta velocidade jogando veículos para fora da pista ali cometendo diversas infrações de trânsito E colocando a vida de diversas pessoas em risco, né? Seguiu em alta velocidade, entrou na cidade ali pelo Caneir Frutas ali naquela rua E naquela rotatória da rua Pato Branco com a Luiz Antônio Faedo, ele entrou ali na contramão, né? Sentindo quem sobe o morro ali Durante o acompanhamento, o homem bateu o carro, tentou uma fuga a pé, mas foi preso pelos policiais No carro, 22 galões de agrotóxicos contrabandeados da Argentina O homem, que usava uma tornozeleira eletrônica, contou que o destino dos produtos era Francisco Beltrão Ele foi preso e encaminhado junto com os produtos e o carro para a delegacia do município O que vai ser?